Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Bosco Amaral da Companhia Teatral Ops e estou aqui para fazer um convite especial. Nesta sexta-feira, às 19h, estrearemos nosso espetáculo La Máquina, será no Teatro Sesc Centro. Esta apresentação faz parte do projeto Ops em Manutenção, Inclusão e Internacionalização e nós contamos com a presença de todos vocês. Até lá!